Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua Palavra diz que o Senhor põe termo à guerra. A Tua Palavra diz que a guerra só dura até o dia que o Senhor quiser. Pois no dia que Tu determinar que a guerra tem que acabar, então a guerra acabará. Por isso eu quero orar agora por esta vida. E eu quero Te pedir, meu Deus, que toda guerra, todo ataque contra a vida dessa pessoa, bata em retirada, caia por terra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, não permita que o inimigo prevaleça contra esta vida. Não permita que envergonhe esta pessoa, mas traga justiça. Mas traga, meu Deus, a bênção do Senhor. Traga, meu Deus, a vitória nesta vida. Eu declaro toda sorte de bênção. E você agora diz, eu creio. Diga amém e diga graças a Deus. Amém? Que Jeová Rafa abençoe a sua vida. Fique também à vontade para deixar seus pedidos de oração nos comentários aqui no meu canal. Ou você pode também me pedir uma oração através do meu Instagram, Bispo Bruno Leonardo. É só você me procurar e me seguir lá. Tá bom? E eu quero também pedir a você que você envie, envie esta oração agora para a maioria dos seus contatos. Eles vão te agradecer muito, porque esta oração vai abençoar a vida deles. Que Jeová Rafa te abençoe grande e poderosamente.